E uma outra recomendação de uma reportagem bacana que foi feita ontem foi de pessoas que estão usando aulas de pismo, pessoal, para tratar doenças como ansiedade e TDAH. Olha que bacana! Pessoal, aula de pismo, hein? Vamos ver, põe na quadrada. Passando as duas, rede para a mão esquerda, deixa sua mão direita livre. Os comandos são dados para os alunos, mas quem obedece são os cavalos. Essa equipe faz aulas de pismo duas vezes por semana na Ípica do Exército. Alguns deles chegaram aqui sem nunca terem montado antes. Eu fiquei um pouco nervosa, né? Porque foi meu primeiro contato, assim, mais próximo de um cavalo. Mas também muito feliz, porque é uma coisa que eu queria bastante. Amanda é uma das alunas que encontrou no hipismo uma terapia. As aulas passaram a ser um tratamento para ansiedade e sedentarismo. Ele vai trabalhando bastante o aluno no dia a dia, na mente dele, que ele precisa se interagir com o cavalo para ele ter um bom equilíbrio. A gente já teve vários tipos de alunos que começou aqui na Ípica, estava com depressão, não estava dormindo direito. E ele trabalhou esse lado com o montar, no dia a dia. As aulas são abertas para quem deseja conhecer a escola e ter a experiência com o hipismo. Uma dessas alunas é a Helen Genaro, que começou no hipismo. E, Helen, como que você decidiu vir fazer as aulas aqui na escola? Bom, acho que vocês se lembram do acidente que eu sofri três anos atrás. E eu me coloquei numa situação de superar esse desafio, de romper com medo. Tinha vários bloqueios de subir escada, de ficar em lugares altos, de ter a sensação de que eu poderia me machucar novamente. Então, eu imaginei que o hipismo, essa conexão com o cavalo, estar num lugar mais alto, poderia ir aos poucos tirando isso. Então, eu já tinha experiência quando era guria, vamos dizer assim, aí caí a cavalo, falei, agora vou resolver tudo isso. E com o professor, aos poucos, com muita paciência, fui montando, 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 até me sentir mais segura aqui em cima. Eu não sou uma super atleta, mas assim, como é que você está se sentindo aí? Eu estou um pouco nervosa. É a primeira vez que eu monto, assim, né? Que eu lembro de ter essa experiência. Eu já tinha montado uma vez quando criança, mas pequena, a gente não se recorda. Mas como adulto é diferente. Mas não dá uma sensação de bem-estar? Parece que nós estamos numa simbiose, assim, com o cavalo, e ele conectado com a gente. E isso traz um bem-estar para o nosso físico, para o mental, para o emocional. A Bárbara começou no esporte aos 14 anos. A paixão pelos cavalos se transformou em profissão. Hoje, a veterinária dá exemplo para a filha, que também já começou a montar. A família tem fazenda, então tem o hábito de montar em fazenda. E aí, trazer ela para o esporte foi muito fácil. Para quem sempre teve a curiosidade de fazer uma aula de pismo, como eu, o professor Maurício explica que não é preciso ter o cavalo e nem os equipamentos para começar. A escola oferece o cavalo, oferece a consela. Então, a pessoa vai vir com a vontade de aprender a montar. E depois, com o tempo, ele vai adquirindo a parte do uniforme dele, bota, essas coisas. Mas ele não precisa ter nada disso para começar. E, gente, olha, que bacana, viu? Ellen, né? Explicando, até a gente estava conversando isso na quinta-feira, antes do feriado. E ela falou assim que, depois, de fato, do acidente que ela sofreu na rua Ceará, naquele cruzamento perigoso, ela falou assim que muita coisa mudou na vida dela. E que, de fato, o hipismo tem ajudado e muito no desenvolvimento, não só da coordenação, mas como também na parte neuro. Por isso que ajuda a evitar, a controlar a ansiedade e TDAH. Duas doenças que pairam sobre o século XXI, sobre 2024. E, pessoal, hipismo também é uma terapia. É uma terapia. Eu adoro montar, né? Não tenho oportunidade aqui, lá no círculo militar, mas eu acho que o trabalho é incrível. Mas sempre quando eu vou para o interior, para o Pantanal, eu dou também uma espalhada, viu? Pessoal, na cavalgada, né? Na cavalgada aí. Parabéns, viu? Parabéns pelo trabalho. Incrível, pessoal. Incrível mesmo.